o que foi isso aí cara que que ele fez mano alguém ficou rico puta que pariu velho alguém ficou rico vou chegar mais rápido agora caralho o cara ativou o pvp na hora e veio pra cima ele tava sem pvp ativo servidor mordum às vezes estão com muito território não sei mano tem que ver eu tô com três servidores três territórios só ah ele é eu esqueci com que essa não vai mandarами só não agora chora 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 Queria virar tiktoker Vem pra cá garoto Da minha bola Eu tô perigoso Até o outro lado Queria virar tiktoker Vem pra cá garoto Da minha bola Eu tô perigoso Senta na hora Como é que tô ajudando o mineiro aqui? Vai pra fazer o que? Fala com essa bolinha aqui? Que pinta comendo bosta? Já larguei tua mãe há muito tempo Caralho Ah, dou logo na boca Vou ficar enrolando Não consigo te explicar de forma audível De forma Morrendo Não, não fala mais isso Isso é ruim É ruim Fala comigo Brayão Ih Brayão, qual que é a fita? Ela ficou puta Falei Ô Bray, é pior que eu fiquei sabendo de um B.O.I.M. Não, não fala mais no céu Não, fiquei sabendo de um B.O.I.M. Sua mulher, tá ligado? De que? Pelo amor de Deus A criança nasceu Posso mandar avisão mesmo? Podem Sua mulher comprou um jogo de faca nova e não avisou pra você Nem fudendo É mano, então isso, tá ligado? Que isso aí é foda Por que que ela comprou uma faca nova? Pra cortar que tipo de carne? Você nem tá sabendo cachorro Puta que pariu fudendo Se você quiser aqui na espacela, dá 30 mil na minha mão que tá morto amanhã Beleza, voltamos Se tu tá dando um carro direto de novo É nóis, é nóis Fala comigo, patrão, tamo junto Vai, 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 vai Moleca, já foi um carro dos vagos aqui Tá indo mais um agora, viu? Relaxa, eu vou chegar Eu vou parar de passar tu É isso, cara Nossa, ai meu Deus Eu vou, hein Vai, 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 vai Meu Deus Nossa Nossa Oh Oi Tem certeza É Oh Oh, lindinho Oi O que que, o céu tá fazendo Não O que que você fez velho? O que que você fez EA? O que que você fez velho? O que que você fez velho? Eu acho que eu dei minha alma pro capeta velho Eu preciso oferecer minha alma Eu gosto de polícia Bando de vagabundo Dá shield no carro, Muricy Eu vou mesmo Eu vou mesmo Que isso? A búfalo pega o pé aí na frente Que isso? Vai atrás Vai atrás Vai atrás Bora, chucuri Aceita Meu Deus Nossa Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ah Tá no rádio Tá no rádio Ele tá no rádio Ele caiu Ele caiu Tem uma vez que eu peguei uma infecção urinária desgraçada Porque estourou uma bolinha de lubrificante dentro da minha xereca E eu quase morri Menino Tem uma vez que eu dei o meu cu Eu não, eu já sou operada Eu não preciso dar meu cu sentir dor E eu dei meu cu Eu já sou operada Eu não preciso Eu dei meu cu Ele tava com um lubrificante De ice Um lubrificante de ice Parecia que eu tava sentando num cacto De tanto que ardeu meu cu Parecia que eu tava dando cu pro Beuzebub Parecia que eu tava sentando no pau do Lucifer Do capeta Ó Ué, pode ter corredor Pode ter corredor Peguei corredor Ai, tá no seu, seu, seu Aí, ó E hoje é aqui, ó E glocado, e glocado Caramba E faca Vambora Começaram a tirar os carros O cara ali, se pra que ele denunciou nós, mano Roda, circula, circula, circula Que isso? Bora, vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Que isso, cara? Que isso? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Que cara que essa? Que isso? Acabando o caselo Mano, a gente vai ser os novos acabadores de festa Vamo, agora é oficial Vamo achar outra 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 E aí, a galera curtindo aí Enquanto a gente tá lá trampando É, mano Não dá pra aturar Chega Basta Caralho, mano Vai Cara, bugou meu fast travel Você vai te matar a rezola Deixa o cara, deixa o cara Passivirar as mãos e controlos aqui Eu quero assistir Eu quero assistir Eu quero assistir Caralho Só relogar Só relogar Só relogar Meu Deus Meu Deus Tadinho Tadinho Ele Ele quebrou Quebrou O cara tá se divertindo Olha o balu, mano Olha o balu Corre, mano Corre, mano Corre, mano Corre Pera aí Tá Quê? Caralho, nossa Olha o que eu fiz agora Cara Como é que você tá fazendo? Como é que você tá fazendo isso aí? Cara, tem uma pedrada em caderno Não, o cara tá Não, o cara tá Não, o cara desculpa Tchau Tchau